Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Betty, a feia em Nova York. Vamos lá! Novelas e Sia. Um milhão de noveleiros. Betty, a feia em Nova York. Capítulo 118, quarta-feira, 8 de julho. Daniel se recupera e acusa Armando de ter disparado contra ele. Hugo está arrasado e Betty o consola, dizendo que sabe bem o que é estar apaixonada e descobrir que foi usado. Efraim e Jenny preparam uma festa grandiosa para comemorar o aniversário de Junior. Na verdade, Efraim está decidido a interferir no relacionamento entre Charlie e os filhos. Mariana incentiva Jeovás a continuar com a farsa de que são namorados diante de Aura Maria, porque estão a ponto de conseguir alcançar seu objetivo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!